Olá, desculpe incomodá-los, vocês me conhecem pelo codinome Dabi, mas o meu verdadeiro nome é Toya Tudoruki, o filho do herói número 1 em Devon. Eu vim até aqui para contar a verdade sobre o meu pai e a minha família. Até o momento eu já matei mais de 30 pessoas e eu dedico todas as mortes a você pai. Por onde eu devo começar? Acho que desde o nascimento eu já vi a decepção no seu olhar. Só nasce com o poder de fogo que se foda, mamãe e papai só tem que procriar. E criar alguém que pudesse te superar. Não tem problema, sei o que você pensava. Minhas chamas te lembravam do pódio que não alcançava, mas eu te dou na trava. Ao ponto de ignorar as consequências quando esse maldito fogo me queimava. Não era o certo, mas quem liga para o que é certo? Se o primeiro fruto não basta, o segundo terá sucesso. Esse também não foi o correto, o terceiro ainda é certo. No fim cê acertou no quarto. Eu era como um aborto pro Endeavor. Você não sabe o quanto eu me perguntei. O que eu errei? Onde foi que eu falhei? E até hoje eu não sei. Na sociedade, a falsidade. Poucos fingem arriscar a vida por liberdade. Mesmo quando pisou na bola como covarde. Vocês sempre esquecem de tudo, mas que linda realidade. Na floresta enquanto eu agonizava, meu corpo se contorcendo e eu ainda te chamava. Acordei cercado de estranhos e quando eu cheguei em casa. Vi de longe que minha presença não importava. Eu estava morto, mas meu corpo era incapaz. Para saber do que eu não teria paz. Os tolos deram mês pra mim lá atrás. Que ironia. Eu sobrevivi muito mais. Muito mais do que um mês. Muito mais do que vocês. Esperavam que eu durasse. Onde foi meu suporte. Vai lembrar do que você fez. O passado voltou outra vez. E como dizem, né? A arma é forte. Por mais que queime. O seu passado vai voltar. Por mais que queime. O que você agora vai se orgulhar. A cicatriz. O seu novo história. A cicatriz. O seu novo cicatriz. Todos os santos são podres, talvez. Alvo e seja ruim. Quanto tempo, pai? Me diz como é que vai. Tô tão alegre que nem posso parar quieto. Então por que não dança comigo no inferno? Você realizou seu sonho que me diz. A sua cara não parece tão feliz. Tentou criar alguém melhor para vencer. No fim das contas, teve um filho tão ruim quanto você. Eu já matei e sei. Não me arrependerei. Desde que ele nasceu, sempre me perguntei. Será que se eu matasse o Xoto? Você ia chorar mais do que na minha vez. Eu imagino que se esteja diferente. Se tornar o número um, com certeza te mudou. Só que sabe, pai, como diz o ditado. A toda vítima é maior do que a culpa do agressor. Eu vou te contar de um fato. Eu já nem choro por meus aliados. Meus canais lacrimas foram queimados. Heróis são tão mal intencionados. Que são capazes de matar teu vilão desarmado. Xoto pode poupar suas palavras. A carne da minha pele tá morta como minha alma. O seu irmão mais velho prefere morrer na praça do inferno. Do que finge que não aconteceu nada. Nada! Teve carne viva, sem saída, sem propósito. Sem família, sem o pódio. Lanços no quais eu me importo. Sem futuro e sem exódio. Nada além do puro. Eu só desejo que todo mundo queime louco. Por mais que queime, o seu passado vai voltar. Por mais que queime, o seu passado vai voltar. Me pergunto se agora vai se orgulhar. Cada cicatriz, busca uma nova história. Cada história, deixa uma nova cicatriz. Todos os santos são podres, talvez. Avô e seja ruim.